A vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 9 versículos 28 a 36 Naquele tempo Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João e subiu a montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que dois homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus, mestre é bom estarmos aqui. Vamos fazer três tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Na nuvem, porém, saiu uma voz que dizia, este é o meu filho, o escolhido, escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Caríssimo irmão, caríssima irmã. Do alto do monte é possível ver a beleza das pessoas. É possível que o sol resplandeça mais bonito. É possível que o mundo também seja visto de uma forma diferente. Neste segundo domingo da quaresma, celebramos a liturgia com o evangelho da transfiguração. E queremos viver esta palavra. Queremos deixar-nos transfigurar pela presença do Senhor, que se mostra a nós. Quando acolhemos a sua graça, que nos faz vencer as mesmas tentações que ele sofreu, como acompanhamos no domingo anterior, pela força, pela graça do batismo que está em nós, podemos efetivamente deixar que a transformação interior se manifeste, começando de nós, mas também nos transfigure o olhar sobre o mundo, sobre as pessoas, sobre os acontecimentos, nos faça descobrir cada dia a beleza da vida. É assim que queremos viver esta palavra. É assim que o segundo domingo da quaresma quer encontrar-nos inteiros e fiéis a nosso Senhor. É palavra de vida eterna. A CIDADE NO BRASADO Legenda Adriana Zanotto